T-T-T-T-T-T-T Samba da Bahia Maria nega bebê Você sabe o valor do jimbe Você tem a mão calejada Você sabe fazer feijoada Você baila toda molhada Não tá nem aí pra dinheiro Vem Maria, bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Vem Maria, sou de você Vem Maria, eu sou de você Vem Maria, vem Maria Vem Maria, vem Maria Samba da Bahia Samba da Bahia Vem Maria nega bebê Você sabe o valor do jimbe Você tem a mão calejada Você sabe fazer feijoada Vem Maria nega bebê Vem Maria, toca de beijo Vem Maria, quero você Vem Maria para a Bahia Vem Maria caipirinha Vem Maria pra alegria Vem Maria pra feijoada Vem Maria dança molhada Vem Maria, toca de beijo Vem Maria Vem Maria, toca de beijo 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 Samba da Bahia Samba da Bahia Samba da Bahia Samba da Bahia